Um destaque, funk é uma gíria pra pedido em inglês. O jeito é passar perfume antes de começar a dançar. Bom dia, segunda-feira, 19 de fevereiro. É o Balanço Geral que começa aqui na Record TV. Deixa eu mostrar como é que tá lá fora pra você. Olha só imagens das nossas câmeras disparadas aí. Olha só tudo, câmeras do São Paulo. E até o próximo vídeo.